Ô Guilherme, essa música eu acho que fizeram pra mim, pra mim. Alguém já ouviu o disco novo do Guilherme? O EP novo do Guilherme? Ó, tem Oi Deus, Malfeito, Dá Moral pros Pobres, Felicidade Dela, Vestido no Chão, e a sua música, né, que cê gosta? A minha música é aquela assim, ó, Alguém Me Chama Pra Beber, Pelo Amor de Deus, que eu tô passando mal. Puxa pra mim, Rafinha, deixa eu ver a galera, puxa pra mim primeiro. Dá o tom, dá o tom. Joga a mãozinha ali em cima, geral, joga, 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 vem, um, dois, alguém me chama. Eu namorei, eu namorei, que pegava a cidade inteira, diz, diz. Joga a mãozinha ali em cima, geral, joga, 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 joga. Beijei você e você, beijo todo mundo, para tá ficando feio, pisa um pouco no freio, a gente é tão diferente. Você já deu balão, eu te dei um amor de verdade, e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando. Joga a mãozinha ali em cima, joga, 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 joga. E a gente é tão diferente, você já deu balão em tanta gente. Eu te dei um amor de verdade, e ganhei uma amostra grátis. Agora que acabou, eu tô precisando. Preciso de vocês, vai! Eu te dei um amor de você, pra falar mal de você. Eu namorei uma tranqueira, e aí, que pegava a cidade inteira. Eu te dei um amor de você, pra falar mal de você. É bonitinha, mas bebeira, e aí, sabe iludir que é uma bebeira. Beleza, alguém me chama pra beber. Eu namorei uma tranqueira, que pegava a cidade inteira. E eu caí. Quem gostou faz barulho, Goiânia, faz barulho, Goiânia! Vocês não podem fazer isso com a gente não, é emoção demais cantar aqui em Goiânia, viu? Boi! Boi! Boa! Boa! Obrigado.